Fala rapaziada, então é isso, hoje estou indo viajar para a Tailândia, e aí cara, meus países favoritos aí, já conheci várias vezes, e hoje vou mostrar para vocês como é que eu faço para arrumar minhas roupas antes de uma viagem, então todo mundo quer sair para viajar e tem dúvida de como arrumar as suas roupas, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, vai ser um vídeo rápido, curto e objetivo, e cara, eu acho que depois de conhecer mais de 100 países aí, e estar viajando pelo mundo durante todo esse tempo, essa foi a melhor maneira que eu consegui hoje, para estar indo viajar com pouca roupa, principalmente pensando em homens, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para ajeitar. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer, tenho que pegar minhas roupas do armário e eu coloco normalmente ela no chão, tenho minhas camisetas aqui organizadinhas, e aí cara, eu vou levar normalmente 5 camisetas, se for ficar uma semana lá, então eu pego uma, jogo aqui, 2, 3, 4, 5, vou pegar essa de baixo aqui, 5, beleza, então, 1, 2, 3, peguei 5 camisetas ali, então já selecionadas, 5 camisetas para uma semana, jogo uma aqui, 2, 3, 4, 5, aí, 3, 4, 5, então aí eu tenho 5 bolinhas aqui, né, 5 camisetas, 5 cuecas, aí jogo na questão da meia, 1, 2, 3, 4, 5, então eu tenho aí preparado já 5 camisetas, 5 cuecas, e aí o que eu vou fazer é o próximo passo, que é esse, uma bermuda aqui, uma bermuda aqui, uma bermuda lá, uma bermuda aqui, uma bermuda. Então eu tenho 5 camisetas, 5 bermudas, e aí vem o próximo passo, que para mim é um dos mais importantes, né. No canto, e aí agora vem a parte essencial, que é o que? É abrir a camiseta, joga a camiseta aqui no chão, e aí faz isso aqui, jogou uma camiseta aberta, eu pego minha cueca, jogo a cueca aqui no meio aqui, pego minha bermuda, jogo aqui, e aí eu fecho, cara, ó, fechei, pego a meia, com a meia, eu jogo ela aqui na ponta aqui, ó, e aí eu faço, vou fechado aqui, ó, e fecho no rolinho, né. Então aqui eu tenho um kit para um dia de viagem, uma cueca, uma meia, uma bermuda, e aí eu jogo aqui em cima, ó, e aí tá resolvido toda a questão da viagem, né. Então, ó, um dia de viagem, tá resolvido esse rolinho aqui, ó. Próximo passo é pegar, fazer a mesma coisa, a gente joga aqui a camiseta aberta aqui no meio, e aí só vai repetindo, né. Joga uma bermuda aqui, joga uma cueca no meio também, pra gente deixar organizado aqui, e aí a gente fecha aqui, e aí tá resolvido, né. Mais um rolinho. Então eu jogo a meia aqui em cima, e aí vai organizando aqui, ó, a meia aqui, a outra aqui, bum, tá fechado, mais um dia de viagem resolvido. Normalmente eu pego o pé mesmo aqui, encaixo, e aí aqui, eu já faço o rolinho, um, mais um dia aqui, ó, fechei aqui, e aí tá resolvido aqui também, ó. Mais um, 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 um dia de viagem organizado. O mais importante é que, quando você volta da viagem, que você vê as coisas que vocês não utilizaram. Essas são as coisas que jamais são necessidade, não tem necessidade numa próxima viagem, né. Mais rolos aqui preparado, terceiro, sempre a mesma história ali, abre uma camiseta, joga ela aqui no meio aqui, ó. Camiseta, bermuda, normalmente eu pego uma bermuda flexível e jogo aqui no meio, camiseta, fecha, fecha aqui. Cara, é muito fácil, parece ser difícil, mas você, com a prática, esse aqui, você, cara, toda viagem que eu faço é a mesma história, né. Então, eu fecho aqui, ó, ó, e aí, cara, tá resolvido, né. Já, ó, só encaixa aqui, no momento que o cara utiliza o pé mesmo pra segurar, e aí, mais um dia de viagem resolvido. O bom disso, cara, é que quando você chega no hostel, ou no hotel, o que seja, depois você quer lavar, você lava todos os kits, os kits estão preparados já pros próximos 5 dias. E, claro, eu vou ficar 7 dias lá. Cara, tá resolvido, então, 1, 2, 3, 4, 5, kit aqui pra 5 dias, tá tudo resolvido, vou jogar com o canto aqui. Aí, tu deve estar se perguntando, tá, Theo, mas se ficar frio, como é que tu vai fazer? Normalmente, eu tenho essa jaqueta aqui da Patagônia, que o que eu posso fazer? Cara, ela é super flexível, esse flexível, eu tenho um bolso, ó, que eu posso fechar ela inteira, colocar a jaqueta inteira dentro desse plástico aqui, ó, eu tenho uma jaqueta que aguenta uma temperatura até de 10 graus, até 10 graus, ó, menos que 10 graus, ela aguenta firme e forte. Então, joga ela aqui dentro, ela vai ficando flexível, ó, e olha só, ela transforma numa jaqueta prática e efetiva, eu posso fechar aqui, ó, levar pra minha viagem tranquilamente, quando eu quiser. Só encaixa aqui, ó, ela já encaixa na própria embalagem aqui, se eu quiser fechar. Se eu precisar da jaqueta, né, mas eu consigo aguentar até uma temperatura de 0 graus aí, ó. Ela fica flexível aqui, só joga aqui no meu, coisa. Então, eu tenho temperatura alta, baixa, vamos no meio de viagem com uma calça, e é isso, vamos agora. E aí, cara, uma coisa essencial que eu acho que eu sempre lavo nas viagens, uma bolsinha assim, ó, de pano mesmo, porque toda roupa suja eu vou jogando aqui dentro, e aí, cara, isso aqui é uma coisa que eu peguei num, sei lá, num algum hotel, alguma vez que eu fui viajar em algum lugar do mundo, provavelmente na China, e aí eu vou colocando toda roupa suja aqui dentro. Então, é um saquinho, na verdade, que eu levo, né, cara, sempre de pano, que eu acho que é a melhor coisa que tem pra guardar roupa suja. Então, isso é essencial, assim, pra... porque roupa suja. Então, isso aqui, ó, nada mais do que vai meio que na lateral da mochila aqui, ó, eu jogo aqui no cantinho aqui, ó, e ela vai aqui. Se eu precisar de roupa suja, eu já encaixo aqui e tá tudo resolvido, né. Vamos jogar aqui no cantinho aqui, ó, e ela vai aqui, vai embora, ó. Resolvido. Próximo passo, normalmente eu tenho uma bolsinha assim também, isso aqui não é pra roupa suja, aqui eu vou colocar pasta de dente, escova de dente, essas coisas, pra colocar dentro da mochila também. Aí, cara, quando tá tudo resolvido, eu tenho essa mochila aqui, não é uma das melhores mochilas, mas, ó, um dia de viagem, vai aqui dentro. Um, dois, três, quatro, aí, cinco, e inverno, seis. Cara, eu não vou levar nem cinco, vou deixar uma fora já, vou levar quatro mesmo, então, não preciso levar tanto. E aí, cara, quatro dias de viagem, tá pronto aqui na minha mochila. Quatro dias, um moletom, cara, pra que mais do que isso? É isso. Vou deixar as fora, a gente vai ficar uma semana só, então, qualquer coisa, eu lavo roupa lá, mas é isso. E aí, cara, tá pronto aqui na minha mochila.